Fala galera, vamos para mais um gameplay de World of Tanks. E agora, vamos jogar com o nome GPs MK6. Tanquezinho da artilharia alemã. Jornar mais uma da Espanha para tentar liberar o XP necessário para pesquisar os tranks sucessores dele são mais... os tranks de nível 3 são melhores. Vamos lá. Ah, de novo nesse... não gosto desse... não me acerto com esse mapa aqui. Descobri como é que eu vou jogar aqui. Eu não consigo dar tiro com a artilharia. T A CIDADE NO BRASIL 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 Fui.